Música Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Os fundos constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste vão destinar mais de 3 bilhões de reais em linhas de crédito para a instalação de placas de energia solar em residências nas três regiões do país. Além disso, foram assinados contratos de mais de 1 bilhão de reais dos fundos para o programa FIES. Os anúncios foram feitos pelo presidente Michel Temer agora há pouco no Palácio do Planalto. Um outro anúncio foi sobre a possibilidade da renegociação de dívidas para os agricultores das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Todos sabemos que o trabalho no campo, até pela sazonalidade das safras, ela precisa de crédito. E muitas vezes, quando vem a seca terrível, o tomador do dinheiro, o tomador do empréstimo, não consegue fazer imediatamente o pagamento. Eu me recordo que indo ao Banco do Nordeste, na primeira medida provisória que editei, em que o cidadão pagava 5%, colocava 5% do débito e recuperava o crédito. E ainda recentemente, não é? Nós nos reunimos ainda ontem, não é, Júlio César, com a bancada do Nordeste e autorizamos a queda de vetos que permitiram também a prorrogação dessa fórmula que nós adotamos há tempos atrás. Portanto, este, meus senhores, é o Estado, senhoras, o Estado que nós queremos. O Estado eficiente e que promove o bem-estar da população. Já o ministro da Integração Nacional destacou que a destinação de dinheiro para a aquisição de placas solares deve baratear o custo para o cidadão que optar por esse tipo de energia. Pela primeira vez na história dos fundos constitucionais, nós estamos, a partir desta reunião, permitindo que cada cidadão e cidadã, seja pessoa física, seja um pequeno empreendedor, caro presidente Cafarelli, possa procurar o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil ou o Banco do Nordeste para financiar, através do FNO, através do FCO, através do FNE, a instalação de placa solar na sua casa para gerar e produzir energia para o sistema, barateando o custo de vida das famílias brasileiras. Os chamados fundos constitucionais existem para movimentar a economia como mais uma forma de acesso ao crédito para produtores e empresários. Nos últimos dois anos, o governo federal adotou medidas para facilitar e incentivar o uso de crédito, como a redução das taxas de juros e a ampliação dos limites de financiamento. Esse esforço resultou no crescimento de 52% dos valores contratados em 2017, após um cenário de retração de 14% em 2016. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que agora vai abrir espaço para que a população possa opinar sobre a proposta. Com as mudanças, o governo quer reduzir a invasão escolar e aumentar a qualidade do ensino no país. Aumentar o interesse e a participação dos alunos no ensino médio, sem comprometer a formação desses estudantes. Essa é a proposta que a Base Nacional Comum Curricular traz. O documento não estabelece um currículo, mas define o ponto aonde se quer chegar e serve também como referência para a formação dos professores e para os livros didáticos. Com isso, o governo pretende diminuir a evasão escolar e dar mais qualidade ao ensino do país. O espírito da base respeita o propósito maior da reforma do ensino médio, que tem total, eu diria, casamento com a autonomia dos jovens, com a definição dos seus projetos de vida. E para isso, você precisa ter currículos que sejam mais flexíveis, respeitando, evidentemente, a base curricular, a estabelecida, que deve ser obrigatoriamente seguida por todas as redes de educação do Brasil, e ao mesmo tempo garantindo o mínimo de autonomia por parte dos estados e dos próprios estudantes. A primeira versão da Base Nacional Comum Curricular foi entregue pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação, que agora vai dar espaço para a população opinar sobre a proposta por meio de consultas e audiências públicas. É inovadora, eu acho que para a gente é bastante mudança, e a gente acha que todo mundo que trabalha com educação está super ansioso para ver o que ela traz, para ver a gente conseguir começar a desenhar aí o futuro das escolas de ensino médio mesmo, né? Os alunos vão ter matérias obrigatórias, mas vão poder optar por aprofundar os conhecimentos nas áreas que têm mais interesse. E parece que a novidade está agradando os estudantes. Acredito que seja uma grande oportunidade da gente avançar um pouco mais na educação brasileira em si, atualizar mais um pouco a nossa educação, que antes era baseada basicamente na educação da década de 70, e agora podemos adicionar coisas novas. Acho que vai ser uma grande oportunidade de a gente avançar em si. A base vai flexibilizar o ensino médio de todo o país, deixando os estados livres para montar a sua grade curricular, obedecendo alguns critérios mínimos. A carga horária vai passar de 2.400 horas para 3.000 horas. Os alunos devem concluir todo o conteúdo da base, que inclui linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas, em no máximo 1.800 horas. As demais horas vão ser utilizadas para o aprofundamento, de acordo com a área de interesse do estudante, os chamados itinerários formativos. O governo acredita que, além de aumentar o interesse dos alunos, a base deve melhorar o acesso às universidades. Quando você considera a alternativa de que os jovens podem optar por aprofundar conhecimentos na área que esteja mais casada com o seu projeto de um curso superior, isso vai facilitar a sua vida do ponto de vista de alcançar um curso universitário. E quando a Base Nacional Comum Curricular for aprovada, o Ministério da Educação já anunciou que vai disponibilizar 100 milhões de reais aos estados e municípios. O dinheiro deverá ser usado na formulação e implementação dos novos currículos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda por Sônia Ruberti